Fala família, esse vídeo vou gravar em duas partes, tá? Esse mês é meu aniversário e eu pedi um presente pro pessoal lá no grupo do WhatsApp Isso mesmo, tá? A gente pode olhar aqui na loja aqui, ó E nós temos aqui uma promoção muito boa Eu preciso correr antes que ela acabe Que aqui, mano, ó Você ganhou uma oferta especial, 40 vezes o valor 39.680 gemas por 21 reais, mano Aí eu fui no meu grupo do WhatsApp, como quem não queria nada E coloquei, e aí alguém poderia me dar 21 reais de presente de aniversário E o Ronald Augusto aí, mano, caraca, meu parceiraço Mandou aquele pix brabo pra mim Então nessa primeira parte do vídeo eu vou estar comprando essa oferta aqui, tá? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Eu sei que quem é inscrito me, tu deixa o like no comercial Mas por acaso tu ainda não deixou o like Deixa o like pra fortalecer o seu camarada aqui, ai meu Deus do céu, mano E lembrando, dia do meu aniversário Marca na agenda de vocês, dia 27 do 4 Eu estarei em live, tá? Esperando os presentes de vocês Mas vocês também podem me dar presente aí, tá, pessoal? Vocês podem mandar aí, mano, no superchat Vocês podem se tornar membro Fazendo isso, vocês me ajudam demais Aí vocês perguntam Mas, Erika, eu não tenho dinheiro Então compartilha o vídeo, cara Coloca nos seus status do WhatsApp, ó Já ajuda demais, tá, mano? Então vamos lá Sem rolação, antes que eu perca aqui essa oferta Já vou estar comprando ela aqui Ó, meu coração, vou ficar com muitas gemas, cara Então vamos clicar aqui em comprar Colocar a senha que vocês não podem ver, né? Coloquei a senha Vamos clicar aqui em verificar E... Vamos que vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Pagamento concluído Você quer exigir autenticação para as compras? Sempre, menino, sempre Pagamento concluído Beleza E agora aí, mano Ai, a minha gema Tô gravando? Tô gravando, né? Oh, meu Deus do céu Não me roube não, Joquinho Não me roube não, Joquinho 75 mil gemas Meu Deus do céu Tá, essas gemas aqui, pessoal Já tá Já tá guardadinha Pra me comprar Essa oferta aqui, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa oferta aqui 16 baú lendário Por 48.500 É Aproveitar o Token em dobro, né? Porém, né? Vocês sabem que o Paco Chegou no jogo, né? Então vou esperar o Paco Chegar pra mim E eu também tenho Essas ofertas aqui Que eu vou estar Nesse vídeo aqui Nesse vídeo aqui Eu vou estar abrindo, tá? Eu vou estar abrindo aqui Esses baús aqui, tá? Eu tenho um baú black lendário aqui Tem um baú black lendário Do passe Pra abrir também Mas como não tem Ouro em dobro Nem em triplo Eu ainda não vou abrir, tá, pessoal? Vou esperar aí Um ouro em dobro Ouro em triplo Aí eu abro aqui Esses dois baú black lendários Esse baú lendário Também pra abrir Topzera, tá, pessoal? Então é isso, né, cara? A primeira parte do vídeo Foi essa Eu comprando as gemas E daqui a pouco eu volto Com vocês aí Quando tiver ouro em dobro Que pra mim pode demorar Mas pra vocês Vai ser um estralar de dedos Assim, ó Como eu disse pra vocês Seria aí, mano Um estralar de dedos, cara Um piscar de olhos Pra vocês, né, mano? Vamos lá, pessoal Não esperei muito Eu pensei que eu esperava Pra caraca Mas não esperei muito, tá? Tá tendo aqui Ouro em dobro Oh, coisa boa Oh, coisa boa Eu vou chamar aqui, mano O pessoal do WhatsApp Pra jogar comigo E depois já vou abrir Esses baú black lendários Ai, coisa boa Eu fico triste Porque o Paco Não está na minha conta ainda, né? Mas como eu não posso Guardar esses baús Eu preciso abri-los, né, mano? O baú lendário Eu não vou abrir hoje, não Mas o restante aí, cara Eu vou abrir sim, mano Então vamos lá Mandei já o código pessoal Do WhatsApp, tá? A Nath, que é membro do canal Eu convidei Porque os membros Tem prioridade Eu vou estar abrindo aqui Esses baú aqui, tá, pessoal? Olha só Vou abrir aqui esses baú Porém, eu vou deixar Os baús Melhores baús aí Uh, pontos pra caraca Coisa boa Melhores baús pro final, tá, pessoal? Vou deixar pro final Daquele jeito Esse vídeo aqui é uma estreia Então comente Tô na estreia Lembrando que é meu aniversário, tá, mano? Esse mês é meu aniversário Então você pode mandar aí Um superchat aí na estreia Pra mim, mano É, faça aí Pra ajudar o seu camarada aqui, tá? Deixa eu abrir aqui esse baú Oh, meu Deus do céu A menina tá inspirada Tô sentindo que é hoje, pessoal Tô sentindo que é hoje Ai, meu coração Eu tenho um monte de baú aqui pra abrir, mano Meu Deus do céu Olha só Vamos abrir aqui, ó Boa Vamos trocar Oh, mais uma Mais uma Loucura, 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 bebê Que que é isso? Que que é isso? Loucura, pessoal Loucurinha, loucurinha Sabe o que eu tenho pra dizer? Tô gravando Deixa eu trocar Ui, meteu louca aqui a Karen Vamos lá Aqui, ó Mais uma Hum, nós troca Pepe Tá bom Tá bom, né? Tá bom Aqui nós temos aqui o Frankzão Suzy Mano, Suzy é uma boa, né, cara? Nossa Suzy pelo Suzy Tá bom, tá bom Vamos lá Aqui agora Jade zona Família, Jade zona Tá na hora da Jade ir pro 18 Já faz tempo já, cara Tá na hora Tá na hora Vamos pegar aqui o O Finn Skip, cara Nossa, skip tem muito ponto, hein Nossa, tá Tá bom Tá bom Vamos aqui de novo O Henry, cara Henry nível 18 Vamos trocar Steve Meu Deus do céu, cara Meu Deus Tá bom, pessoal Tá bom Não tenho muito pra reclamar disso, não Cara O Ui A gente troca Lise Beleza Beleza, beleza Aqui, o que nós temos aqui? Um Suzy Nós vamos trocar Max Nossa, o Max tem 10 mil pontos, família Meu Deus do céu Tá Eu acho que é só esses personagens Que eu tenho um baú de ouro pra abrir Sim, mano É só esses personagens Eu vou jogar aqui com o pessoal, tá Mano Do WhatsApp Aqui Todo mundo já deu pronto Só falta eu Escolhi aqui um personagem aqui interessante Pra jogar com eles, cara Deixa eu ver aqui Mano Eu vou ir de Jade Faz sempre um jogo de Jade, tá Então eu vou ir de Jade Vou jogar aqui uma partida E depois eu abro aqui os baús, tá Então hoje será só uma partida, né Que os sortudos conseguiram jogar comigo E depois eu vou abrir aquele baúzão, mano É Abrir o baúzão Que que Aí eu tenho chance de vir coisa boa, mano Ai, meu Deus do céu Ai Eu vou voltar a ter ouro, família Nossa Coisa boa Ai Eu poderia ter abrido ontem à noite, família Ontem à noite tava tendo ouro em triplo, cara Mas ninguém me avisou Parece que o povo não gosta de mim, cara Eles só foram me avisar hoje, mano Meu Deus do céu Certo, certo Estamos preparados já, mano Estamos preparados Estamos com as três armas aqui, tá, pessoal Faz tempo que eu não jogo com a Jade, tá Será que a Jade deixou de ser meu personagem favorito, cara Eu não sei se ela deixou ou não, pessoal Mas tá quase deixando, tá Eu não vou mexer pra vocês não Porque É um personagem aqui, cara Que tá muito ruim pra jogar com ela, na minha opinião, mano Ai, é que eu tomei, tomei, tomei Como assim, cara Como assim Tomou, né Que ele ia falar, não Mas tu tomou Tá, pessoal Temos uma Qual é o nome Uma Betis ali, né, mano Betis é chata demais, cara Nossa, aquele pau lá na casa do chapéu Não vou salvar ele hoje, mano Se morrer, cara Vai ficar lá morto Porque eu não vou salvar, mano Tô cansado disso já, mano Olha só Onde ele tá Meu Deus do céu, cara Eu tô achando que é o mesmo paulo de ontem ainda por cima, mano Que fez eu perder a partida ontem, mano Vamos vir pra cá Beleza Eita Temos uma Jardinha de boladona Calma aí, pessoal Calma aí Eles vão cair na nossa Maravilha, mano Eu falei que eles vão cair na nossa Maravilha Eu falei Tá, vem cá, pessoal Vem cá Relaxa O pessoal Tenta pressa Nossa, a Elaine Tá lá do outro lado A Elaine Não morre, não Menina Boa Boa Tô vivo ainda Não morri Não morri Vamos lá Beleza Beleza Ah, tomou Tomou, filho Vamos lá Vai, filho Vai Vai Pô, é Primeiro Paulo Serviu pra pegar o kit no fogo Eu peguei o kit Caí na mardilha, mano Meu Deus Viu, cara Tá, vamos lá Família Mano Na savana é o melhor lugar pra Pra Jade, tá Como eu falei Na savana é o melhor lugar pra mim Não vem pra savana não, bebê Não vem não Não vem não pra savana Que aí nós sola, né Família Nós sola Então temos aí a Nath com uma kill O Lino 50k com 6 kills O Veno com uma Eu com 6 Mas fui o MVP E o Pedro com 0 kill, cara Topdeira Obrigado aos sortudos Que conseguiram participar do vídeo de hoje E vamos que vamos agora Pra parte boa A parte que todo mundo tá esperando aí, né, cara A parte da gente abrir aquele baú top, cara Nossa, eu vou abrir o baú Torcendo pra que venha ponto pra cara, hein, mano A cara eu quero colocar ela direto no nível 18 Direto, sem enrolação, mano Sabe o que eu vou conseguir? Vamos ver, vamos ver Então bora lá, pessoal Bora lá, né Novamente eu agradeço aí o pessoal que jogou comigo Mas agora tá na hora da gente contar com aquela sorte, tá Eu vou começar aqui pelo passe, tá, pessoal E vou coletar as coisas do passe Deixa eu ver minhas missões, hein, mano Fala que eu completei alguma missão Nossa, não completei nenhuma missão, mano Meu Deus do céu Calma aí, pessoal Vou completar aqui uma missão, pelo menos Porque senão vai ficar ruim, né, pra mim, né, cara É muita... Vou acabar gastando muito ouro Pronto, pessoal Completei as minhas missões, tá Deixa eu coletar aqui as recompensas Olha só Aí nesse jeito eu economizo na hora de... De gastar aqui minhas geminhas, né, mano Então beleza Completei aqui a missão Deixa eu ver qual é o patamar que eu cheguei aqui, mano Cheguei no 36 Quantas gemas eu vou precisar gastar? 939 Fechou, mano Vou comprar aqui as categorias E agora aquela partezinha boa De abrir aqui, mano Olha só Abri esses baús daquele jeito Vamos trocar, família Enquanto não vir ponto pra cá Ele não vai trocando, tá? Tem personagem que eu quero ponto também Se por acaso vir ponto pra eles Eu deixo, tá, mano Eu não troco, não Vamos pegar aqui esse outro baú Beleza Mano, o baú de bronze não dá nem tanta coisa assim, né, cara Mas eu troco também Porque eu não tô nem aí Vamos aqui, ó Também Opa, outro pro skip aqui Skip é um personagem que eu deixaria, né, mano Mas Eu vou trocar porque eu não sei jogar muito de skip não, mano Então vamos lá Pegar aqui Pegar aqui Opa Aí aqui no passe nós para Aí aqui nós pega aqui no gratuito aqui, ó Gratuito, gratuito Aí aqui nós pegamos aqui a caixa de bronze O que que vai vir? Ponto pra ele Nós troca Aí ele tá vindo bastante, né, mano A Pepper Legal, mano Legal E agora aqui temos aqui o novo emote Né, novo emote bloqueado aqui O fim Dentro do ovo Né Pega aqui Mais geminhas Beleza Aí aqui no baú esmeralda nós para E vem aqui pra baixo aqui, mano Aqui pra baixo Beleza Beleza, beleza O baú de ouro, mano Vamos ver o que que vai vir aqui no baú de ouro Ponto pro skip de novo, cara Meu Deus Esse skip Skip tá Teimoso Ponto pro fuso Ponto pro fuso é uma boa, né, mano Fuso aí tem pontos Pra ir pro nível 17 Ainda não Falta ponto pra ir pro nível 17 O novo emote aqui Eu acho que vai ser um emote pra Kali, né Vamos pegar aqui, ó Um emote pra Kali Mesmo, ó Topzeira Agora aqui Nós pegamos mais geminhas Estamos acabando Já que o passe é gratuito Tá, tá, pessoal O Henry, mano Nós troca, né, família Fim Olha só O fim tem bastante ponto também, hein, pessoal O fim Acho que já vai pro nível 17 Já, hein Beleza Temos aqui um novo estilo Que eu acho que não tem nenhum estilo Pra me pegar, ó Então tamo tranquilo Agora aqui O baú esmeralda É isso, mano O baú esmeralda Tem que tá sorte aí Pra nós aí, mano Caraca O Steve Seria uma boa, hein, família Mas vamos trocar Nossa Já adivinha Não vou nem reclamar Não vou nem reclamar Que eu já adivinha Tá bom, mano Tá bom Tá bom Vamos pegar aqui Beleza O que nós temos aqui Boa Fuzzizão Nós troca Ravi É Tem um script que falou pra mim Que é vir ponto pro Ravi, né Aí, ó Vem um ponto pro Ravi Pra você ficar feliz aí, rapaz Acho que foi o E-game Se não me engano Vamos aqui E Pubuki Beleza Fuzzizão Ó Fuzzizão Tá teimoso, cara Fuzzizão Tá teimoso Com o personagem Tá teimoso, cara Vem um ponto pra ir De qualquer jeito, cara Então nós Vamos pegar aqui Um novo estilo Mas nós já temos, né Tá Então nós passa direto Beleza Mais gemas E agora aqui, mano Olha só Coisa boa aí Fuzzizão De novo, cara Fuzzizão Tá teimoso Tô falando Iris, cara Olha Iris nível 19, família Quase 20 já, hein Iris aí 19 Quase 20 Beleza 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 Igual Vamos pro Ball lendário Primeiro Ball lendário Espero que dê bom Espero que dê bom E Paulo, cara Vamos trocar Família Olha E signa E signa de guarda Melhorada Mas eu não quero Melhorar E signa de guarda Então nós Troca Book, mano Tá Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Tá bom Não vou reclamar Não, família Eu não vou reclamar Eu vou ficar quietinho Na minha Ai, ai Vamos lá agora, família Primeiro Baú Black Lendário Do dia, tá Vamos ver aqui Se eu dou aquela Sortezinha, né Mano Mais 20 só pontos Pro Paco Assim do nada Mentira, pessoal Mentira Nem poste o vídeo Do Paco Aí no vídeo Do Paco Vai ser postado Daqui a alguns minutos Mas não vai vir não Cara, ó O Air Hum, 2200 pontos O Air Seria uma boa O Air iria Para o nível 20 Se eu deixasse Deixa eu ver aqui Mano Não, não iria Pro nível 20 Não Não iria Vamos trocar Ele aqui, tá Pessoal Trocar Nossa Nossa Ponto pro Zeque Cara Ponto pro Zeque Nossa Seu Zeque Tá bom Nos pontos Agora, hein Zeque Tá bom Nos pontos Beleza, família Aqui eu finalizei Né, cara Finalizei o passe Acabei de ver Que a minha câmera Aí acabou A bateria Mano Eu não acredito Nisso Acabei de ver Que não tá pegando Os áudios Também Nenhum É, família Acabou a bateria Aí da câmera Eu vi Que não tá pegando O áudio do jogo Ai Complicado Complicado Mas vamos lá Pessoal Vamos lá É, faltam Esses baús Aqui, né Cara Vamos pegar Aqui esses baús Pra ver O que que vai Vim aqui, né Daquele jeito Olha só Mais um baú E Ponto pra Pepper Nós troca Nós troca Um ponto Ponto pro Meu Menino Coisa boa Não vou reclamar Não, né Não vou reclamar Não Aí Outro baú Lendário Aqui, ó 615 pontos Vamos lá E Olha, mano Um ponto Ponto pro Fim Seria uma Boa, hein Mas nós troca Família Só que nós é Teimoso, mano Steve Caralho Tá bom Tá bom, né Tá bom Agora a última Tentativa, pessoal Se vim Ponto pra cá Eu estourei, mano Vamos lá Nossa senhora Ponto pro Fim, mano Só 200 gemas Não, cara Nananina, não 200 gemas Eu não quero Nossa Nossa 600 gemas Agora sim Nossa senhora Ponto pro Romeu, cara Meu Deus do céu Ponto pro Romeu Ai, ai E é isso, família Abri aí, mano Esses baús Topzera, tá Infelizmente Não veio um ponto Pra cá Nos baús Maiores, né Cara Infelizmente Não veio Mas veio um ponto Pra cá Nos outros baús Eu já fico feliz Com isso, tá Deixe no comentário O que você achou Desse vídeo Dessa mega Abertura aí E não se esqueça Que esse mês É meu aniversário Então eu preciso De presente de vocês Então já prepare Os presentes Pra mim, tá Agora estou indo Nessa Aqui tem um vídeo Top Pra vocês assistirem Valeu Falou E foi E foi